Um seminário realizado na Câmara discutiu o panorama da fome e da segurança alimentar na capital e na Grande São Paulo. O Seminário Políticas Públicas e Pesquisa no Combate à Fome e Segurança Alimentar em São Paulo e região teve o objetivo de ampliar a discussão e propor medidas para resolver os problemas relacionados ao aumento da fome na capital. O evento foi organizado pelo vereador Jair Tato. Eu acho que esse é o momento do debate para a gente saber quais as ações que estão acontecendo a nível federal, especialmente com essa, vamos dizer assim, essa recondução do Bolsa Família, do auxílio para as famílias de baixa renda. Eu acho que é uma oportunidade. O seminário foi noiteado pelas informações contidas no relatório do Grupo de Trabalho Políticas Públicas de Combate à Insegurança Alimentar e à Fome da USP, que analisou a piora dos indicadores sociais do Brasil. Como consequência, o país voltou ao mapa da fome e da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Com base nesse cenário, foi criado o Grupo de Trabalho, cujo resultado é um relatório com estudos teóricos e empíricos, com o objetivo de elaborar propostas para a formulação de políticas públicas para resolver esse problema. O documento apresenta 39 propostas, sendo que 18 foram baseadas em políticas municipais que já estão em vigor e que compreendem os municípios de São Paulo, Santos e Piracicaba. Nós temos muito trabalho e esperamos ser muito parceiros de todos que estão militando para mitigação dessa situação e mais que mitigar uma situação emergencial para promover de uma forma duradoura a segurança alimentar da nossa população. Entre as principais propostas do relatório estão o estabelecimento de políticas públicas de distribuição de renda, a promoção de ações de educação alimentar, o fortalecimento dos programas de alimentação escolar, o estímulo à educação para a cidadania e conhecimento de direitos básicos, o desenvolvimento e formalização da agricultura familiar e a construção de plataformas online no âmbito municipal para coordenar as organizações que atuam no combate à fome. O relatório ainda chama a atenção para as possibilidades de uso da inteligência artificial para sistematizar as ações e iniciativas. Se você não tiver dado, informação, quanto gasta, quanto não gasta nisso, naquilo, você não consegue fazer nada direito, vai tomar uma decisão meio no escuro. Então, dado é fundamental e cada vez mais isso é chave, isso é crítico. Ainda mais no problema com tantas variáveis envolvendo. Produção agrícola, onde produz, quanto produz, é de qualidade, não é, é longe, é perto, quanto custa, tem o preço do dólar, como isso afeta, quantas pessoas estão sendo atendidas, uma quantidade muito grande de dados. Aí que tem que entrar um pouco mais de computação para ajudar isso. O evento ainda contou com a presença do deputado federal Nilton Tato, do PT São Paulo, e de outros especialistas no tema.